Pra você que se acha um bosta nessa vida Pra você que tá cansado de ser humilhado Se na sua vida as coisas não tão indo bem E você já se perguntou o que tem Que nas suas mãos as coisas nunca acontecem Você pode até ser alguém trabalhador Um homem honesto, filho do Senhor Mas parece que tem algo que não faz a roda aí Deus quer te ajudar, mas você tá impedindo Levante a bunda do sofá E vai fazer o que tua alma tá pedindo Deus é do impossível Mas o possível é com você Lança fora o medo Hoje Deus mandou eu vir Fala com você Até a bosta ela vira adubo Quem é você pra achar que você não consegue realizar teus sonhos? Lá em Paulo diz Transformai-vos pela renovação da vossa mente Muda a mentalidade Que tudo vai começar a mudar na tua vida Cara, eu entendo que as vezes a tua vida não tá do jeito que você quer Não desista Foca naquilo que você acredita Foca naquilo que a tua alma deseja E não pare E não pare por nada Pra você que se acha um bosta nessa vida Pra você que tá cansado de ser humilhado Se na sua vida as coisas não tão indo bem E você já se perguntou o que tem Que nas suas mãos as coisas nunca acontecem Você pode até ser alguém trabalhador Um homem honesto, filho do Senhor Mas parece que tem algo que não faz a roda aí Deus quer te ajudar Mas você tá impedindo Levante a bunda do sofá E vai fazer o que tua alma tá pedindo Deus é do impossível Mas o possível é com você Lança fora o medo Hoje Deus mandou eu vir falar com você Não importa se o dinheiro acabou Essa dívida não vai te acusar Deus agia através de outras pessoas Ele mandou eu vir aqui te falar Deus quer te ajudar Mas você tá impedindo Levante a bunda do sofá Levante a bunda do sofá E vai fazer o que tua alma tá pedindo Deus é do impossível Mas o possível é com você Lança fora o medo Hoje Deus mandou eu vir falar com você E vai fazer o que eleaga O que isso Pizza Elepfura Sena Ele tem todo Yo Eu Não Ele O